Em 24 horas, chuva intensa abateu-se sobre o Maputo e deixou vários bairros submersos. Um cenário recorrente nesta altura do ano e que hoje atingiu 2.400 famílias. A chuva entrou dentro de casa, não temos sítio para dormir, todas as coisas estão dentro da água. Não tiramos nada, não aproveitamos nada quase, só temos a vida, que salvamos as crianças e nós mesmos. Desta vez é demais, porque das outras vezes não fica assim. Podemos ter água, mas dentro das casas, dentro, dentro, não entrar. Mas desta vez já, água entrou mesmo dentro da casa. Amanhã é de desalento. Tudo o que estava em casa está perdido. Não tem nada, papá, não tem nada. Aqui estão-me vir aqui na estrada, não tem nada. Só que estou aqui mesmo, só. Adesso que a plana salvou, porque tinha na pacha que eu levei para o serviço. Minhas filhas, ontem era para ir na escola, comprei escadero, tudo está dentro da água, não temos nada. Estamos aqui, dormi aqui na estrada. Vou dizer que nem televisor. Está a flutuar. Dentro aí, a passear lá que tem muros que caíram assim. Está a passear, olha lento assim. Está cheio aqui dentro, está cheio de água e tudo. Falta de drenagem e há acessos cortados. As autoridades têm como prioridade arranjar maneira de escoar as águas. Um problema antigo. Então assim, estamos a pedir ajuda. Estamos a sofrer mesmo com essa água. Dá muito tempo, não estamos a sofrer com essa água. Passamos já não entrar aqui. Já estamos dois dias a passar aqui. Desde antes de onde que começa essa chuva aqui. Estamos mal, mal mesmo. A época das chuvas está a meio e as previsões continuam a apontar para precipitação nos próximos dias. Tchau.